É mina, cê sabe faz tempo que eu não te vejo tanto tempo E no momento eu nem lembro mais do teu beijo Eu vejo que no momento cê entrou na maior bad Só que a bad vai aumentar quando cê ouve essa track Hoje é domingo e faz sol tão quente quanto você E se não fosse o teu ego até iria te ver Porém, cê é orgulhosa, tu sabe, e eu também Mas por causa desse orgulho, hoje tu tá sem ninguém Poderia tá comigo como era o planejado Pra você o cara certo, mas eu escolhi errado Tanta mina interessante, semblante de patricinha Desde as mais experiente até as mais novinha Mas não, era você, te escolhi sem conhecer E por vezes e momento achei que ia te perder Olho verde cor de grama deitada na minha cama E hoje que eu tô distante é meu nome que você chama E ela quer voltar, mas eu não quero não E ela vai ligar e me pedir perdão Ela não entendeu que o lance acabou Ela se arrependeu depois que me esnobou E ela vai ligar, eu sei que vai E ela quer voltar, não quero mais E ela vai ligar, eu sei que vai E ela quer voltar, mas cê ficou pra trás Tua pele tão macia quanto um vestido de seda Combinação perfeita, tipo o beat e a letra Várias treta eu relevei pra poder te ter por perto Só que o inevitável é que o futuro é incerto Ontem tava com você, hoje não te vejo mais A distância era o problema, hoje é o motivo da minha paz Rapaz, ela era linda, mas beleza não me compra Então fica no teu canto, mas não vem roubar minha lombra Ela era gata insensata, ela nunca tava errada Se o orgulho é tua arma, hoje é ele quem te mata Porque eu não quero mais, cansei dessa situação Hoje não existe mais aquela velha paixão Eu cortei a relação e pra mim foi o melhor Enquanto eu tô no meu auge, tu se encontra na pior Prazer o que foi, tu escolheu assim Pode tentar me esquecer, mas tu vai lembrar de mim E ela quer voltar, mas eu não quero não E ela vai ligar e me pedir perdão Ela não entendeu que o lance acabou Ela se arrependeu depois que me esnobou E ela vai ligar, eu sei que vai E ela quer voltar, não quero mais E ela vai ligar, eu sei que vai E ela quer voltar, mas cê ficou pra trás Eu sei que cê quer voltar, eu sei que cê pensa em mim Agora quer valorizar aquilo que chegou ao fim Felizmente já é tarde, cê teve oportunidade Cê sabe que eu era afim, desde uns quinze de idade Porém, tempo passou, hoje tô com vinte e um Outro cara igual a mim, cê não acha em lugar algum Cê sabe que é verdade, só que basta admitir O que eu sinto por você é o inverso que eu já senti Essa track vai estourar, vai virar epidemia Suas amigas vão saber que um dia cê já foi minha Vou fazer tu relembrar tudo aquilo que foi bom E na tua playlist vai tocar o nosso som Eu sei que cê vai ligar e logo me pedir perdão A razão vai me guiar e eu vou te dizer não Eu sei que cê quer voltar e que o closet satisfaz Só que a catraca gira gata e cê ficou pra trás E ela quer voltar, mas eu não quero não E ela vai ligar e me pedir perdão Ela não entendeu que o lance acabou Ela se arrependeu depois que me esnobou E ela vai ligar, eu sei que vai E ela quer voltar, não quero mais E ela vai ligar, eu sei que vai E ela quer voltar, mas cê ficou pra trás